Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, aqui é o Alê Galera, olha esse negócio aqui que eu vou mostrar pra vocês Aconteceu no Golfo do México No Golfo do México Seguinte, os caras estavam pescando aqui Deles começaram a ver um negócio no horizonte Aqui a gente vê um marzão nivelado, né? Terra Plana total E deles começaram a filmar Meus amigos, eu não sei se isso aí é harp Arma climática Eles estão mexendo em tudo, né galera? No clima, estão mexendo em tudo Mas é a primeira vez que é filmado um fenômeno desse, cara São seis tornados, eles chamam de tromba d'água Mas pra mim é tornado, cara Pra mim é tornado, é um redemoinho na água Porque quando acontece na Terra Seca é tornado Daí no mar eles trocam o nome pra tromba d'água Nome feio pra caramba, pra mim é tornado isso aí Dá uma olhada nesse negócio Cara, parece coisa de filme de fim do mundo Filme apocalíptico Olha que impressionante isso, galera O cara vai dar um zoom Isso aí não é normal, velho Isso aí não é normal Olha aqui Um, dois, três, quatro, seis E tipo puxando a água do mar pras nuvens, cara Que loucura é essa? Pô, nem o filho do cara ver um negócio desse, cara Pô, se o Ozzy daquele canal, o canal dele é muito bom Ver isso aqui, ele vai ficar louco, cara Porque, cara, isso aqui é muito raro o cara ver esse negócio desse, cara Imagina o cara Imagina o cara, imagina o cara tá aqui Tipo, eu não sei se isso aqui desce rápido assim, né Se forma rápido Pô, se o cara tá com um barco ali, velho O que que acontece, cara? Tipo, no mínimo um cagaço o cara toma, né, velho Imagina ali no meio, ali Tá ali no meio, ali, cara Que loucura Dois mil e vinte, eu vou te dizer, hein, galera Ainda bem que mais quatro meses acaba esse negócio Que loucura, pessoal Isso aí, pra mim, é incrível isso aí Quanto é? Sebenovas? Será que é Harp, galera? Caramba Eu ainda vou, eu tenho umas imagens guardadas aqui Eu quero fazer um vídeo pra mostrar pra vocês Umas antenas da Harp abandonada, galera Assim, umas estruturas gigantes Agora parece que eles não tão mais usando elas à mostra, né Agora eles tão enterrando elas Tem a antena da Harp aí com centenas de quilômetros de comprimento Só que tudo enterrado agora Complicado, galera É uns fios compridos Pra eles não, pra não deixar a mostra Eles enterram Diz que tem uma de cem quilômetros, adivinha onde? Em Tóquio No subsolo de Tóquio Loucura, né, galera? Caramba Senhores das sombras aí É brincadeira Então, galera Espero que tenham gostado dessa curiosidade Pra mim, cara Impressionante esse negócio Impressionante Né? Negócio de louco Olha isso, cara Calma, tá louco Tá bem que tá acabando 2020, meus amigos Bom fim de semana a todos aí Né, pessoal? Temos os outros vídeos aí que eu lancei dois hoje Dá uma olhada E tamo junto, pessoal Bom fim de semana aí Até a próxima Valeu! Tchau! 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 Tchau!